Você que pensa em votar no Helio Costa para governador de Minas Gerais, então conheça seus amiguinhos! Senador Wellington Salgado, famoso pelo vasta cabeleire por não gostar de pagar impostos, é o xadó de Helio Costa. Com a sua cota de senador, financiou para seu amigo Helio uma deliciosa viagem familiar para Miami. Supimpa! Ele era meu amigo e é meu amigo. Carlos Henrique Custódio, ex-presidente dos Correios, foi demitido pelo presidente Lula por má gestão. Mas Helio já lhe garantiu uma vaga no governo. Anderson Adalto, coordenador da pré-campanha de Helio e personagem conhecido do Mensalão. Newton Cardoso! Por isso quero realmente apoiar Helio Costa. E vejo que as manifestações da plateia são todas tucanas. Cadê o meu pessoal aqui, por favor? Se manifeste, por favor. Porque eu estou... Aliás, se manifeste. E aí, se manifeste. E aí, se manifeste. E aí, se manifeste.